Eu mando logo tomar no cu, no centro do cu aí, ó. Vai tomar no centro do seu cu. Você tá nervoso, ladrão? Você tá nervoso por quê, mano? Você tá devendo e não tem ideia pra trocar não, vagabundo? Tem ideia pra trocar não, maluco? Chega chegando aí e não tem ideia pra trocar, mano? Você tá tentando fazer uma dê, não dá, ó, chegando? Ah, dá, é, com dano de boto, ó, vai chegar um quilo. Perdendo a linha, hein? Positivo, hein? Como que tá o áudio desse, desse mic de ganho aqui, hein? Esse mic de ganho que eu peguei seu, aí eu não vivi, mano. Ah, mano, vai ficar com papo de macanudinho de ouro nessa porra aqui agora, você também, ô, Ricardo? Caralho, mano. Ah, pra ver a sua casa aí, o seu queteiro. Ô, Ricardo, você vai ficar com papo de macanudinho de ouro nessa fita aqui também, mano? Você tá louco, né, mano? E aí, mano, e aí, Dio? Vamos desenrolar a ideia aí, ladrão. Ah, que isso, mano, que falar em cima de ninguém, mano? Ô, para, Dio, vamos ficar com papo de macanudinho de ouro aí, mano? É sem dó, Dio. Se derretei, dá o anel? Se derretei, dá o anel aí, ó. É, dá licença, mano. Mauro papo de macanudinho de ouro, mano. Ah, eu trestei o maio, vai fazer, tá igual o outro lá, mano? Vai fazer troca-troca em troca de mata-rato, mano? Vamos lá pro outro, aí. Aê, ô, o cigano. Tá estourando a cachorra aí, meu, tá, não? Como é que tá? O cigano tá chegando com as coca na mão, mano. Deixa sair, não tem nem como. O familiar não morre de novo, né? Fude que o cigano falou quem tá, o familiar não morre, né? Fala a verdade, né? Pegando a rua? Ó, pega no meu grão, cigano. Ô, cigano, pega no meus grão, cigano. Ô, cigano, pega no meus grão, cigano. Ô, ciganão, pega no meus grão, junto com o Ricardão, que é um puta de um bailão. Olha o que o cara tá cantando aí, cigano. Pega no meus grão. Coisa errada, hein, cigano. Aê, cigano, pega no meus grão, seu manezão. Ô, cigano, o cara tá falando aí, pega no meus grão. Se perder ali, o carro é até nosso. Tá nervoso, né? Aê, o cigano, seu fundo, é mais. E é isso aí. É o negócio meu, mano. Puta, mano, o cara fala e vem da portadora e pra cima vai pra baixo, ô, lá, mano. Aê, o que tá acontecendo aqui, ó. Falta de alimentação. Olha que lixo. Vai lá, vai lá, bota uma doce, a combusta, a combusta. Já tem mais um sem ideia pra trocar aí, mano. Tá raspando o chifre e colando o DB aqui, viu. Eu nem falo nada. Esse aí? É. Chegou a nove aqui pra mim, aqui, ó. Aê, cambada, é o seguinte, mano. O bagulho vai ficar louco já, já, ô. Tá ligado? O bagulho vai ficar louco já, já. Mano, ninguém tá tirando mesmo, viu, mano. É só ficar uns dias sem chegar nessa porra aqui. Ninguém já começa com putaria nesse caralho, desse canal, dessa porra aqui. Não, o cardírio tá dando no seu corpo aqui, velho. Tá te lembrar de lá, ó. Tá louco? Você tá aí, não. Você tá onde, gente? Você tá onde? Tô na puta que eu parou. Vai se fuder. Tá aí, bom. Se fudeu, se fudeu. E se perder ali, o carreteu é nosso, mano. Ah, meu, ela tá meio arrigado, se dá certo. Ainda tá mal. Faz um par certinho aí. Ô, cigano. Oi. Tá me escutando bem aí, mano? Ah, mas não menos, né, meu? Tá meio fô de gosto aí, né? Ah, então vai tomar no curso. Esse filha da puta tá raspando o Mike. Ele já chegou aqui. Não tô lembrando quem é aí, meu. Mas eu acho que é o filho da puta de um pederasta que tem ali pro lado da zona norte. Lá, zona oeste. Não, tá aqui na leste, pô. Ô, cigano. Cê tá no seu QTH aí, cigano. Alô? Tá móvel. Ah, tá. Então, foda-se. Que merda, diante. Ô, dá portador. Porque ao invés de cê dar portador, cê não dá o Q. Cê dá o Q. Ô, o cara que tá dando portador aí, raspando o chifre aí, mano. Entendeu? Se a gente tiver com vontade de dar bunda aí, dá uma raspadinha no chifre. É. Passa o Mike no rabo aí, mano. Cê não conseguiu engolir o PTZ aí, meu. Cê não conseguiu engolir o PTZ aí, meu. Cê não conseguiu engolir o PTZ. Olha lá, tá passando lá. É. Ô, cigano, cê tá onde aí, mano? Tá na casa do caralho. Se fodeu, se fodeu, se fodeu. Foda-se. Ô, cigano, onde cê tá? É, ele tem dois pontos bem testes, deixa eu posar que é de gaiola. Ô, cigano. Ô, cigano. Tá ligado, alguém falando aí, cara. Ô, cigano, ó. Obrigado. Credo, se fodeu, o Ricardo deixou falando, trouxa. Ah, se fodeu, se fodeu, se fodeu. Ô, o Ricardo deixou falando. Querê, eu já deixei uma posta dele lá, né, hoje. Estrouro ele e meia. É no coco. Vamos lá, queima a merda lá. Ela é um bruxo. Agora quem não vai falar mais é o cigano. Agora quem não vai falar mais é o cigano, mano. O cigano, ó. Ai, 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 ai. Fala no coco do cigano. Ai. É muita potência lá, meu. Porra, 3, 4 watts ali no móvel, meu. Porra, vai, vai cair o pinto do maluco, mano. Mas o pinto dele já é caído, mano. Então fodeu. É, mano. Os caras falaram que eu todo dia tava lá no móvel dele lá, dando um pitaco lá. O mic dele tava cheirando merda, meu. É, por quê? Por que ele fala com o mic enfiado no cu. Pô, é mancada falar isso pro cara, mano. O cara tá móvel aí com o pebinha lá, mano. Com o passa-raiva, mano. Ó, eu vou falar pra você, mano. Ele tá falando no meu coco aí no mínimo e ele tá perto do Ricardo lá, meu. Tá ligado? Porque se ele tiver na base dele aqui, ó. Aí, mano, ele não fala nem com o vizinho dele lá. Porque eu tô cheio no coco dele e no do vizinho. É, mano. É mesmo. Não fala não, mano. Eu estouro lá um quarteirão pra cada lado lá onde ele tá lá, mano. Ele não consegue falar com o vizinho dele de quarteirão lá, meu. É, complicado, hein, mano. Complicado aí. Ah, mas o cigano gosta de ser, porra. Eu sei, mano. Cigano é gente boa aí, mano. Cigano é gente boa aí, meu. Tá bom. É miliano o cigano aí. Mas foda-se também, né? É porque ele é de miliano que eu não vou dar a arregaçada dele, não, meu. É nada. É mesmo, mano. Pô, é foda aí. O cara vai perder a linha já já, meu. Se não der espaço pra ele falar aí, mano. Daqui a pouco ele vai mandar nós tomar no cu e se fuder aí, meu. Se não der espaço pro cara falar, meu. Isso é foda, né, meu. Aí, aí, aí. Tá vendo aí, meu? Se não der espaço pro cara falar, meu. É o maior tubarãozão lá. O tubarão de quarteirão. É nada de espernear, não espernei, ó. Falou na citação, aí depois do bavarãozão. Lá lá. Ah, maravilha. Que alegra. Chega o banheiro do 19D, vim, pô, pô, na citação, pô, vim. Ô, Cigado. Ô, Cigado. Ô, Cigado. Ô, Cigado. Ô, Cigado. Ô, Cigado. Cigado, ó. Cigado, aí, ó. Chegou outro cara aí, ó. Vai se enviar, hein. Aí, se liga. Só dois milímetros desativados, não é problema, hein. Ô, Cigado. Bota aqui, aí, Cigado. Ô, Cigado. Ô, Cigado. Ô, Cigado. Ô, Cigado, senhor filho da puta, tá me escutando. Tá escutando. Ô, Cigado. Ô, Cigado, tá me escutando, aí, Cigado. Ô, Cigado, você não vai falar comigo, eu vou falar pra todo mundo que você gostou de fazer, hein, Cigado. Só não vai falar comigo, né, Cigado. Ô, Cigado, isso aqui é da puta, fala comigo. Cigado. Ô, Cigado. Ciganinha. Ô, Ciganinha do meu coração. Ô, Cigado, eu te amo. Ô, Cigado, fala comigo, Cigado. Ô, Cigado. Ô, Ciganinho. Ô, Cigado, você não usa aquelas cuequinhas de couro, Cigado. Ô, Cigado, você não usa cueca de couro. Ô, Cigado, você não usa cueca de couro. Ô, Cigado, você ainda queima a rola, Cigado. Ô, Cigado, ó. Fique sabendo que você fez um troca-troca e ganhou um 19DX, capa, no seu barra bola, Cigado. Ô, louco, é verdade aí, Cigado? Esse 19DX aí foi fruto de um troca-troca aí. Fala que é outro peixeiro aí, meu. Ô, o macabão dele fez lá, troca-troca lá com a turma do Labilabe lá, meu. Dos veio Labilabe lá, ó. Aí, os caras, ele escutou todo dia, os caras fazendo um troca-troca aí, meu. Aí, falou assim, até matar rato também, meu. Só que ele se fodeu com os caras aí, ó, meu. Ele foi lá fazer um troca-troca com os caras aí, meu. Aí, os caras comeu ele e depois ele deu pros caras, mano. Ô, louco, é troca-troca e troca de matar rato, meu. Como você passa aquele rio dessa aí que... Porra, bicho, não fala assim de Cigano, não, porra. Você falou aí que ele fez o troca-troca em troca de matar rato, os caras comeu ele e depois, na vez dele, ele deu pros caras, meu. Não fala assim do Cigano, não, porra. Cigano é gente boa, caralho. É, Cigano é gente boa, meu, meu. Foi os caras, meu, que comeram ele lá e falaram o bagulho dele, meu. Ô, louco, Cigano, se defende aí, pelo amor, mano. É, meu, fã, os caras deixaram o bagulho dele igual a florzinha de maracujá, meu. Ô, louco, o maluco foi até embora aí, meu. Poxa vida, que legal, ô, pato. Poxa vida, que legal, ô, pato. Esse, Cigano, cê já conseguiu a pós-sofrozinha de maracujá pra dentro aí, meu, com os caras arrancou a tapa do seu coca, eu tô ligado aí, meu. Poxa vida, que legal, ô, pato. Os caras, eu vou abrir o jogo então, meu. Eu não queria falar não, mas agora eu vou falar, meu. Tá bom, que a única coisa, cara, que abre aqui é você, meu. Se abriu, ô, safrozinha de maracujá, os caras arrancou a tapa do seu coca fora, meu. Seu bicha, eu vou rolar. Meu, os caras arrancou a tapa do seu coca fora, que eu tô ligado, meu. Eu vou rolar. Poxa vida, que legal. Ô, Cigano, cê não tá fazendo troca-troca aí, troca de mata-rata aí, meu. Poxa vida, que legal. É, tô ligado, tô ligado. Eu peguei o Cigano, mamando num pau. Tô ligado, o cê não tá fazendo troca-troca aí, meu. O Cigano, o Cigano, o Cigano, com a cara a tapa do cozinha, o Cigano. Os caras, tiozinho lá do jardim da feira, arrancaram a tampinha do taba do Cigano. O Cigano arrancaram a tampinha do taba do Cigano, o Cigano ganhou o mata-rata. Ô, louco, bicho, o bagulho, o bagulho fez igual o beiço pra fora, fez igual a rosa. Fica igual a florzinha e maracujá, poxa vida, que legal. Ô, louco, mas o mata-rato vale tudo isso? Poxa, pra ele vale, né, meu. O cara é meio... Meio vagabundo aí, né, meu. Não trabalha aí, né, meu. Aí ele falou assim, ó, meu. Eu deixo os caras falozar a tampinha do meu taba aí, meu. Deixar igual a florzinha e maracujá, se alguém me der um mata-rata, eu tô colocado no meu barra-rata que eu vou sair dando no meu coco. Dei todos os macadinhos de ouro aí, meu. Ô, louco, Cigano. Fala que é mentira, Cigano. Poxa vida, que legal. Ô, louco, 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 louco. Não pode, não. Rapaz, cadê o Cigano, Cigano? Ô, Cigano. Ih, Cigano, fodeu, mano. Fodeu aí, meu. O que tem de matar-rato no mercado aí, meu? Tá louco, pode preparar o botão aí. Poxa vida, que legal. Vem embora, meu. Eu também vou, tchum. Ô, seu lobo. Ué. Ô, seu lobo. Fala, caralho. Piriri, pipi, 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 papá. Ih, ó, i, ó. Poxa vida, que legal. É. Foi embora. Será que pegou ar? Poxa vida, se pegou o ar, eu vou bater minha rola na bunda dele pra arrancar o ar. Ah, mas... Quando arranca o ar da bunda, é em forma de peido? Poxa, não sei, meu. Porque aí tem que... Só quem sabe aí os tiozinhos lá do dofer, lá, meu. Os caras que fazem troca-troca lá, meu. Tô fora, tchum. E troca de matar-rato? Troca de matar-rato, meu. Não pode, não. Pode sim, meu. Os caras fazem, meu. É que os caras gostam, né, meu. É nada. É, os caras gostam lá, meu. Aí fica falando depois aí, ó. Tudo macho aí, meu. Os caras tudo macho aí, ó. Depois fala que não vai ficar processão louca aí, meu. Ô, louco, ô, louco, ô, louco. Mas não é perigoso? Ah, que nojo. Que nojo. Cadê, meu? Esses caras é muito boca quente aí, meu. Esses caras é muito boca quente aí, meu. É tudo bandidão aí, meu. Tá louco? É nada. É mesmo, pá? É, rapaz. É, os caras é tudo boca quente aí, meu. Tá louco, meu. Esses caras é muito boca quente aí, meu. É tudo bandidão aí, meu. Eu vou chamar o Titinho. Ô, louco, chama aí, chama aí. Cadê o Titinho Alves? Cadê ele? Morreu. Ô, o Titinho morreu, meu. Puxa vida, que legal. Morreu. Puxa vida, que legal. Ô, o Pato. Puxa vida, que legal. Ô, o Pato. Que porra é essa aí, meu? Que porra é essa aí, cara? Pata aqui. E aí, o meu papo? E aí, o cigano, vai deixar o cigano te alotar aí, meu? Ih, esse bunda mole dele ser advogado do cigano, hein, meu? O cigano tá tirando o barato com essa cara aí, o cigano. Tá me escutando aqui, viu? Alô, Baguida. Câmbio, câmbio. Poxa vida, que legal, o cigano é boca quente, meu. Vou deixar aí, o cigano, os caras te zoaram, tá gozando no sério, meu. Poxa vida, que legal, é o papo. 11 de um, operante. Câmbio, câmbio. Câmbio, Baguida. Piriri, pipi, 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 papá. E aí, aô, é o papo. É o papo, lá, é. Aô, aí, daí, então, e aí, cavada? Câmbio, 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 então, pra vocês aí. Vai tomar, todo mundo tomando o olho do joio. É, vai tomar na cozinha, tio. Caralho, a cigana que tá falando, tá nem chegando. É, tá aquele tubarão aí, ó, tubarão de quarteirão aí, ó. Poxa vida, eu vou embora, tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.